Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mr. Spencer, locações de trajes para festas Descontos especiais para comissões de formatura 30266668 Agora você vai ver no quadro AutoNews dicas importantíssimas para você não se envolver em acidentes de trânsito Todos os dias, pelo menos 60 novos veículos entram em circulação em Mato Grosso do Sul Isso sem contar os carros usados que vêm de outros estados Não fica difícil imaginar que as ruas e avenidas ficam bastante movimentadas e perigosas Segundo os órgãos de fiscalização do trânsito nas cidades a maioria dos acidentes acontecem cruzamentos sinalizados como esse daqui que mostra claramente que pelo menos um dos envolvidos foi imprudente E não é difícil flagrar motoristas infringindo as leis de trânsito o que torna a situação ainda pior Nesse caso, por exemplo, flagramos um acidente na Avenida Bandeirantes uma das mais movimentadas de Campo Grande por sorte, sem maior gravidade É certo também que a sinalização é bastante precária principalmente nas faixas de pedestres que quase já não existem em diversos pontos Pedimos à Companhia de Trânsito da Polícia Militar que vem desenvolvendo campanhas de conscientização e fiscalização que nos ajudasse a identificar alguns dos problemas no trânsito da cidade Segundo o Tenente Brito da Companhia de Trânsito uma das principais causas de acidentes é o excesso de velocidade A Zara 50 km por hora é uma das principais rodovias um dos principais corredores que mais segura mas infelizmente ocorre acidente por desrespeito a essa velocidade alguns condutores excedem a 50 km por hora que já é o limite máximo permitido e excedendo automaticamente o risco é maior a possibilidade de envolver um acidente é bem maior e aumenta também a gravidade dos resultados em decorrência do acidente A desplicência dos motoristas também é fator que contribui para deixar a convivência nas ruas complicada A buzina não para carro e também o sinal o sinal verde também o vermelho não segura o veículo infrator ele tem a responsabilidade de controlar o fluxo mas não reter o veículo infrator então não adianta você ter seu preferente o carro vem o sinal não vai parar aqui no veículo As conversões mal feitas também causam transtorno nesta aqui o carro acabou atrapalhando o fluxo na via principal o que também poderia ter causado um acidente O AutoNews vai te dar uma dica que pode fazer com que você não se envolva em acidentes quando você parar no sinal coloque o carro em ponto morto quando o sinal abrir você pisa na embreagem coloca a primeira marcha e saia com muita cautela esse pequeno intervalo de tempo pode ser suficiente para evitar que você encontre um motorista que acabou avançando o outro sinal Mas para não se envolver em acidentes o bom mesmo é ter muita atenção e respeitar as leis de trânsito Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui E aí E aí E aí E aí